No encontro foi discutida a situação das estradas de Mato Grosso. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Infraestrutura, dos 31 mil quilômetros de rodovias estaduais, apenas 6.700 quilômetros são pavimentados. Segundo a Superintendente de Projetos da CINFRA, também falta regulamentação da grande maioria das estradas. A partir daí, foi definida como prioridade da Câmara a atualização dos dados das malhas viárias estadual e municipal. Isso garante uma segurança jurídica para todos, como o município e o estado tem que fazer essa declaração do seu patrimônio. Quando eu não declaro a realidade para o governo federal das minhas rodovias pavimentadas, ou rodovias municipais pavimentadas, eu estou deixando de arrecadar impostos como a CID. Então, aí eu tenho uma arrecadação menor. E também, em frente a outros bancos, financiadores para investimento em infraestrutura, é necessário que eu tenha esse marco regulatório, mostrando a organização, tanto do estado como do município, para que os bancos tenham segurança em fazer empréstimos para o estado. Para o presidente da AMM, a regulamentação das estradas vai permitir aos gestores uma melhor aplicação do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. O estado tem um levantamento que também já tem um número bem próximo da realidade. Mas, mesmo assim, nós precisamos atualizar para que os recursos do FETAB sejam distribuídos de forma coerente e correta. Esse é um ponto. O outro ponto é criar os sistemas rodoviários, tanto estadual como municipal. Normatizar, criar as leis que definem o sistema rodoviário, tanto dos municípios como do estado. E aí, daí para frente, nós teremos outros pontos a ser discutidos, que aí vai entrar na essência da lei dos FETABs 1 e 2. Mas, a princípio, é essa questão que nós estamos nominando, que seria a base para se discutir, talvez, até um novo formato, um novo modelo do FETAB. Os próximos passos da Câmara Temática vão levar esse objetivo em consideração. Nós aguardamos aí a demonstração do estado, para que nós possamos estar tomando conhecimento e, juntamente com o nosso presidente, nós temos que repassar aos 141 municípios essas informações, que é de suma importância para que eles possam estar aí fazendo esse sistema rodoviário municipal. O objetivo é a gente melhorar e normatizar várias estradas estaduais e verificar o estudo do novo FETAB.